Ponte Ferroviária, localizada sobre o rio Timbó. Este rio faz a divisa entre os municípios de Porto União e Irinópolis. Esta ferrovia foi inaugurada em 1917. Para esta direção, a próxima estação ferroviária é a Estação Ferroviária de Lança, sentido oeste da ferrovia. Ali ao lado está localizada a BR-280. Para esta direção, sentido leste da ferrovia, onde a poucos quilômetros temos a Estação Ferroviária de Poço Preto, no município de Irinópolis.